A respeito de jogadores desempregados, vocês sabem que na virada do ano, Inter 31 de dezembro e 1º de janeiro, uma leva importante de jogadores deixaram de ter contrato com seus clubes e agora estão disponíveis no mercado. Basta que eles se acertem com um novo time pra poder assinar contratos sem qualquer custo. E eu decidi fazer uma lista dos jogadores desempregados, aqueles que tem maior nome, que fariam sucesso ou com mais potencial de sucesso, certo? Quero começar falando sobre o goleiro Felipe Alves, atleta que defendeu o São Paulo nas últimas duas temporadas, estava emprestado ao tricolor, pertencia ao Fortaleza, agora não tem mais contrato com o São Paulo nem com o Fortaleza, pode ser contratado sem custos. Na lateral direita, Bruno Pérez, jogador de 33 anos, que já atuou por Roma, Turino, São Paulo passou os últimos seis meses no Furacão, não conseguiu ir bem no Atlético, jogou muito pouco e dessa maneira não fica por lá, pode ser uma alternativa pra quem busca jogadores experientes. Dupla de Zaga tem dois jogadores interessantes, primeiro Bruno Alves, ele deixou o Grêmio nas últimas seis temporadas, por Grêmio e por São Paulo, ele nunca jogou menos do que 40 partidas, inclusive o Bruno Alves foi sondado recentemente pelo Cruzeiro, companheiro de Zaga dele, Rodrigo Caio, que deixa o Flamengo depois de uma passagem extremamente vitoriosa, havia chegado em 2019 e ganhou absolutamente tudo, exceção ao Mundial de Clubes. Rodrigo tem problemas no joelho e vai precisar aceitar uma bela redução salarial, seus vencimentos nos tempos de Flamengo eram de 800 mil por mês. Na lateral esquerda, Dalbert, pouco conhecido no futebol brasileiro, mas que fez sucesso no futebol italiano por Calha e Inter de Milão, também passou pelo futebol francês pelo Nice, no futebol brasileiro, seis meses de experiência ruim no Internacional, só dez partidas, ele brigou com a torcida e agora está à disposição do mercado. Bora pro meio campo? Arturo Vidal, 36 anos de idade, ainda não se acertou com o Boca Juniors. Há um namoro antigo, ele não vai ficar no Atlético Paranaense e agora está à disposição do mercado importante. Nos tempos de Flamengo, ganhava 1 milhão e 800 mil por mês, foi pro Furacão pra ganhar 300 mil mensais, imagino que busque um meio termo entre essas duas cifras. Outros dois jogadores do meio campo, vou escalar meu time no 4-3-3, esse time dos desempregados. Johan, velho conhecido do torcedor do Atlético, não conseguiu ficar no Galo. É estranho, né? Porque ele oscilou, chegou a viver bons momentos como titular, até achei que com o Felipão ele entraria no eixo e se tornaria uma peça importante, foi exatamente o contrário, não ficou no Atlético, jogador cujo salário nos tempos de Galo era na casa dos 400 mil por mês. Fechando esse triângulo de meio campo, Everton Ribeiro, cheguei a falar dele no primeiro boletim, tudo indica que fechará com o Bahia, mas enquanto não houver acerto, ele está à disposição no mercado. O Bahia, Internacional, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Grêmio e Fluminense em algum momento tentaram contratar o jogador mais disputado do mercado. Os três homens de frente, mas veteranos e com experiência nacional e internacional. Começando pelo lado direito, Alexandre Pato, passagem bem discreta no São Paulo, 10 partidas e só dois gols, a terceira passagem, né? A segunda tinha sido bem legal, com direito à temporada de 2015, espetacular. Importante contar que o Pato não fica no São Paulo e gostaria de estar mais perto da esposa, que está grávida, perto de ter o filho. A esposa do Pato é uma das filhas de Silvio Santos. Nosso centroavante, velho conhecido também do torcedor do Galo, Diego Costa, não conseguiu vingar no Botafogo, não teve seu contrato renovado e pode continuar no Brasil se propostas boas aparecerem. Diego Costa, eu imaginei que faria a mesma trajetória dos tempos de Atlético, né? Quando ele foi contratado pelo Galo e mesmo não sendo titular, conquistou o título brasileiro. No Botafogo tudo se encaminhava pra isso, mas aquela reta final do Botafogo no Brasileiro é de difícil interpretação. Pra completar, lado esquerdo, Douglas Costa, jogador revelado no Grêmio, teve recentemente no Tricolor, saiu por conta de uma enorme confusão, com direito ao casamento dele e o alongamento do campeonato, foi pro futebol inglês, futebol americano, nas duas últimas temporadas, jogou no LA Galaxy. Na última, inclusive, de 2023, foi seu recorde de gols e assistências nos últimos anos. Quatro gols e sete assistências. Chegou a namorar a possibilidade de voltar pro Santos, não rolou. Está livre no mercado. Desses todos, tem algum que chamou a atenção de vocês? Bom programa, tô na audiência, a gente volta amanhã, tchau! Valeu, meu garoto! Só no... Será que ele tá no Reveillon ainda? Porque cortina branca, camisa branca, tá tudo claro ali no cabelo. Eu acho que nem trocou a roupa ainda, depois da festa. Abraço, viu, Nicola? Que 2024 seja maravilhoso pra gente. Pra sua família também, filhos lindos, esposa, enfim. Pro seu canal e seus projetos. Ó, ele deu uma lista aqui, gente, eu fui anotando os nomes. É um bom time. É um bom time? É um bom time. Você já falou aqui, ó, na hora que ele soltou o Felipe Alves, você já falou bom nome pro América. É, bom nome pro América. Ele tava fechando com algum time, se eu não me engano, eu vi ele falando que ele tava fechando com algum time, esqueci qual. Com o Fluminense. Reserva do Fábio. Mas, é um goleiro que eu acho que se oferecerem pra ele um bom projeto pra ser titular e tudo mais, eu gosto do Felipe Alves. Que teve um momento bom no... No Fortaleza. Sim. Um goleiro que joga bem com os pés e tudo, eu acho um goleiro interessante. Experiente, muito experiente. É um bom nome pra América, esse... se perder o Ivan pro Internacional. Aí vem Bruno Pérez, lateral direita, Cabidão. Tem mercado aí? Não tem? Tem, mas... Minas, vamos trazer pros nossos aqui. Eu acho que... Não, né? Tanto Cruzeiro e Atlético estão... Mas e o América? É um jogador caro pra América, né? É, talvez. Ele vai, entre aspas, ir pra segunda divisão, eu não creio. A dupla de zaga, Rafinha, Bruno Alves e o Rodrigo Caio. Dois bons nomes. O Bruno é isso, regular, pra mim não é o da prateleira de cima dos zagueiros, mas é um bom nome e muito regular. Os números que ele trouxe são números legais. E o Rodrigo Caio, o contrário disso. Pra mim é um zagueiro da prateleira de cima, só que é um problema físico que é o seu tendão de Aquiles aí, né? É o joelho. É o joelho. É o joelho de Aquiles. O joelho de Aquiles. Infelizmente, porque eu acho o Rodrigo Caio muito bom zagueiro. Muito bom. Mas são dois bons nomes que... De mercado. Estou pensando em Minas, os dois serviriam pra América, obviamente. Atlético e Cruzeiro, Bruno Alves, talvez no Cruzeiro, seria um bom nome. Acho que os dois seriam um bom nome pro Cruzeiro. O Rodrigo Caio é a dúvida, né? Do que ele consegue entregar. Dependendo do contrato e tudo, pra ser uma opção, pra brigar e ir por posição, acho que seria um ótimo nome. Talber. O Dalber, a passagem dele no Inter foi muito ruim, né? Tem uma passagem muito boa na Itália, né? Inter de Milão, foi titulada em Inter de Milão por muito tempo, mas passagem muito decepcionante pelo Inter. Muito decepcionante. Ele até brigou com a torcida, os caras falaram que o problema era o lateral esquerdo. É. Porque antes dele teve o... aquele outro lateral esquerdo também que brigou com a torcida, não vou lembrar o nome agora. Fabrício. Fabrício. Você ia falar, pô, todo lateral esquerdo, agora brinca com a torcida. Verdade, verdade. Olha esse trio de meio campistas, Vidal, Iorre e Everton Ribeiro, gente. Outro dia, todo mundo queria, hein? Outro dia. Ai, tá vendo? É isso que eu te falei. O Vidal hoje... 22 é diferente de 24. O Vidal hoje... Difícil, né? Vidal não joga... É muito caro, né? Vidal deve fechar com boca. Muito caro. Bem provável que jogue em boca. Muito caro. O Iorre é um jogador interessante e o Everton Ribeiro é a menina dos olhos de todo mundo, no caso, né? Mas o Iorre é um bom jogador, tá? O Everton Ribeiro dos Livres é o jogador mais procurado do mercado, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o Iorre... O cara que se encaixaria em vários times da Série A do Brasileirão, tá? O Iorre no América, titular absoluto. Titular absoluto. Você tá louco? Titular absoluto. O Iorre seria um grande jogador da América na Série B, provavelmente, se fosse contratado. Pois é. Aí, Salom, ó. Tira esse corpião do bolso. Isso seria um ótimo nome pro Cruzeiro também. O Iorre? Sim. Ótimo nome. Nada parecido com o Vidal, não? Tem semelhanças ali, mas eu acho que seria um ótimo nome. Com o Vidal? Matheus Vidal? É. Mas o Vidal tem que se explicar também. Não adianta você ter um jogador lá que tem as características e tal e não estiver rendendo também. Chega um e vai comer seu espaço. A vida é assim, CJ. É, mas o Vidal já perdeu o espaço dele. Já perdeu o espaço dele. Já perdeu. Agora, quando nós vamos pro ataque, Pato, Diego Costa e Douglas Costa. Gente, isso aqui era Europa na veia, tá? O Douglas Costa, ele tem sido ventilado lá em Santos. Pra voltar ao futebol brasileiro e atuar pelo Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Você pediu a notícia do Santos? Tá aqui, então, meu amigo. É isso. É, mas é o nome ventilado. Douglas Costa, eu acho que ainda tem primeira divisão aí. Sim. Você acha? Ah, tem. Eu jogava no Galaxy, né? No Galaxy. Eu vi o jogo do Douglas Costa quando estive lá nos Estados Unidos. Ele fez um grande jogo. Eu acho. Marca o gol e tudo mais. Tecnicamente é muito bom. Eu gosto muito do Douglas Costa. O problema é físico, né? É, o problema é... O calendário nosso aqui, louco. O calendário também o calendário atrapalha. Atrapalha. Eu acho que ele encaixa em qualquer um aqui dos times mineiros. Douglas Costa? Ele esteve perto e vi pro Atlético, né? Em um momento. Bom jogador. Inclusive o Diego Costa. Ah, não. Também em qualquer time aqui seria uma boa contra a noção. Também acho. Diego Costa no Botafogo foi razoável, né? No Atlético ele foi bem melhor. absoluto, né? É, não. No Atlético ele entregou muito mais.